Diziam que jamais poderia ser vencido Mas tu cais, parecia estar unido mas não mais Merecias ser portivo, ser de ferro e muito mais Ser o eco do berro dos nossos pais Mas isso foi antes, foram só encantos Tanto passados com desgosto, sobreposto que tomamos Tudo em nosso nome, sim em nome do povo Mas se assim não fosse como, faríamos de novo Presos ao passado e ao passado Mas cegado o tempo preso, sem marchar, sem multar E perdemos, fomos, talvez, nem sequer chegamos A dizer, donos, diz-do que temos Somos quem somos, sem nós Somos, tem voz, bem, gosto Sem, dog, sem, mil, mosh Marcha, se me achas caloiro e praxa Aponta-me o dedo no fundo da minha máscara E diz-me que eu não sou ninguém E mostra-me quem tu és Se for algum desempenho, o que é que és? Diz-me que fiz-me de otário Ah, riso-me na cara Para, porque esta piada comparada Aquilo que vem não é nada O bobo da corte vai ser a corte De acordo com a gargalhada Oh, perspectiva, quem é que a motiva? Quem a direciona? Quem nos mostra ou cativa? Alguma questão? Aliás, gestão Preciso mesmo agora Que surgiram alternativa Perdão Tudo em nosso nome Como o novo Como se nada fosse Com o nome do povo E dos anos passados No posto que tomamos Assim com os infantes Assim com esses encantos Nós e outros tantos O eco finalmente A força, o pé Gritou todo o parente Unidos e firmes Isso e muito mais Podia ser verdade Mas não mais Parecia ser verdade Mas já mais E na verdade Já diziam os nossos pais Yeah Yeah É nosso nome 13 de fevereiro de 2009 Kank Torchcraft Yeah Masha É nosso O nosso O povo O nome É nosso E o vós O povo E o nosso Nome Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri